Música Vai pegar bisão, joga a mão pro outro colisão, cadeirão Vai pegar bisão, vai pegar bisão Joga a mão pro outro colisão, cadeirão Oh, 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 oh E aí, e aí, alguém? E aí, alguém? Na mão, humildade é sem contar Só contar as rimas, só contar os corpos Só contar o sangue, sua hemoglobina Eu vou passar por cima como se eu fosse um trator Então agora, Johnny, pra você é sem pudor E só que é o caldeirão e nele eu misturo Só que aqui nesse cuzão, meu mano, eu perguro Tudo aqui eu uno, sabe por que, mano? Eu sou sincero, e a magia do meu caldeirão Hoje é um dois a zero Deixa eu te dizer, eu sou o Hulk Quem parar no caldeirão agora é você Você falou pra contar as rimas, se acostuma Teve o quarto verso, punch, só acertou uma Tranquilo, JP Tentou, cê vai morrer Sou Johnny, um só caminho Me ganhou com o Nelson e acha que vai ganhar sozinho Tudo que eu ganhei na vida foi sozinho Você não conhecia a trajetória e o caminho E hoje sozinho eu vou ganhar do Johnny Seis anos de caminhada e foi tudo no meu nome Faz um troféu, seis anos de caralho, essa rima é do Samuel É, no desempenho, a rima é do Samuel Só que seis anos eu tenho, cê falei eu tenho dez anos Nessa resposta, realmente tem dez anos Porque só fala bosta Pode crer, a bosta foi o adubo pra você poder crescer Você sabe que eu sou cria Se não fosse eu no passado, seu caminho não existiria Não, cê não entendeu Pelo contrário, se você quer rimar como eu Se não fosse você na poesia Amigo, eu não rimo em gastação Eu sou museu, só ideologia Pode crer Então deixa só eu te dizer Seu coco para no triplex Se é museu, sua carcaça tá do lado do Tiranossauro Rex Tiranossauro Rex, tá falando do Jafari Não sei, não me compare Rima dessa igual compare Por isso eu percebi que você não tá no safari Vai se fuder, se é antigo, tipo um jogo de Atari Então vá pro caralho, é Atari Quer ganhar de mim, pega um atalho Porque cê sabe, mano, que você se fudeu É uma noite, mas não é no museu É no coliseu Espartanos Espartanos Gritou pra um, não grita pro outro E com o direito que começou Barulho só pra quem achou que foi JB, família Barulho só pra quem achou que foi Johnny, família U لayı Te olhe pra lá pra cá Então não giraram em quem? Em dois, um Se eles tiverėm a ninguém Deagam a ninguém Olha Pra quem passou array que sona aí levanta mães Não passou também Passou também Molins Arretacos Esse é o respeito. Porra, cês rando, neguinho Cê deve tá de sacanagem Olhando o quadro tem seis anos Só que é de mentalidade Mas calma aí, eu sou cabuloso Teu dente mastigou o almoço Bicho, vai virar a janta Acabo contigo e sua derrota já tá pronta E o meu dente mastigou o beat E o meu pente pro Joné sem limite Cê não entendeu porque eu sou interessante Uma noite no museu cê morre e um dia na estudante Deu meu pé Agora passa o cabaço, mano, sabe que eu amado porque pra mim você é um fraco Eu não sou o Samuel, então agora vai tomar-lhe o papo Eu disse que agora na postura a fumaça vem na minha cara Essa agressão é só cultura Ah, não pode crer Porra, fala papagaio, fala Cê está ligado no proceder Vamos testar só pra poder nós ver Cê vai fazer o quê? Cê vai fazer o quê? O que eu vou fazer é bater O que o Samuel não fez Você não entendeu? Sabe por que isso não incomoda? Não vou bater em você, eu não vou estragar a roda Vou bater em você, pode falar O cara nem tá sabendo o que ele vai falar Vou bater, não vou bater mais que é pra roda não estragar Vai bater ou não vai bater? Se decide, enquanto isso eu vou ficar sentado pra esperar Eu vou fazer meu vídeo aqui improvisando Desde o início eu disse que não ia bater, você tá forjando Mas com a porreta eu disse que esse é antigo aliado Pode sentar porque já vi que o velho tá cansado Eu devo esse Brasil aqui no R.A.P Deixa eu virar pra lá, deixa eu ver, deixa eu ver Não acertou a punchline, não vou virar cadeira pra você É, o Carlinhos Brau faz a J.I.O Só que o J no instrumental só arranca o O Não, mas por que vai virar cadeira, mano Johnny? Você vira cadeira, mas quando vai virar homem? Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã É, família! É, família! Vou pegar a visão de vocês, terceiro round. Mas não tem jurado, não tem jurado em 3, 2, 1. Isso aí. O Jony botou a terra, Jony botou a terra, Jony botou o caralho. O Jony botou o barulho! Barulho pra o 10 e o 1, não é? Já, paquete! Já, paquete! Já, paquete! Bota aquele bich assassino! Carado! Joga no ponte! Joga no ponte, Jony! Levanta a mão, carado! Boa! 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 No bum é Peltrêpe o bagulho é fóluio O que? Vastigar no tio, vastigar no tio No bum é Peltrêpe o bagulho é fóluio Vastigar no tio, vastigar no tio Vô, 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 vô pra quem tem vô Pode levar esse aqui já virou defunto Eu chego tranquilo mastigo o beat e ainda mastigo o MC junto Eu vou se mandando agora você pra cá do caralho Quando que eu vou virar homem? Eu já nasci homem Fui criado pela minha mãe, que foi muito mais homem que meu pai Competição de história triste Um senta na caixa, já o JP deita no beat Você botou fumaça no discurso Porque fazer teatro é seu único recurso Em mais de três, dois, um, rima Tranquilo sabe meu mano que eu chego e minha rima dispara E seu único recurso que eu tô vendo é gritar na minha cara Eu não tenho recurso meu mano, pode crer, essa é a memória Eu não tenho recurso, tenho um artículo que você nos seus pais tem mais história Coloca no rupo rico e manda pra empresa Porque aqui o bagulho é na hora fazer rima só com beleza Você tem mais título, mas não importa mano na disciplina Você conta com história, porra, a nova geração também conta com rima Você que não sabe, eu acabo contigo, tranquilo, porque eu tô suave Vai vendo como é que você não entendeu, coloquei no currículo Não quiseram me aceitar, abri a empresa, agora quem dá trabalho sou eu Já dando trabalho pra quem? Porque o JP empacou a rima e não foi além Cadê o seu profissionalismo, sem eficiência Sua empresa do rap, o JP fez a falência Seu baba ovo pode levar a falência, eu construo tudo de novo Porque você sabe ser freguês e tá escrito lá na bíblia É bem melhor dar a segunda vez Que segunda vez, também faz um verso muito foda E te incomoda a cada mês É, tô vendo, você gosta do flow Sabe que agora manda, eu boto bem Vou bater promessa, eu ganhei essa porra e eu vou bater de novo semana que vem Uou! Esperta a luz! Esperta a luz! Aê! Aê! Aê, aquela colaboração! O barulho do Sapaquê achou que foi Johnny Familiar! O J.P. é familiar! O time é FNG daqueles então, o J.P. pela fraterna é o jurado incrível! Comara que vem, eu quero ver se dá pra pegar. Comara que vem, eu tenho que pegar! Comara que vem!